Tenho aqui um vidro de aspargos que o peso é 330 gramas. Eu estou fazendo essa receita para duas pessoas. Eu vou usar duas colheres de sopa de azeite, mas você fica à vontade de usar o óleo ou a gordura que você está acostumado a usar. Você também pode usar manteiga. No caso, se você for utilizar manteiga, lembre-se que é sempre bom colocar um fiozinho de azeite ou um fiozinho de óleo para evitar que ela queime. Eu tenho aqui meia xícara de cebola picadinha. Essa cebola e o alho são orgânicos. Sempre que possível, utilize ingredientes orgânicos. É bom para a sua saúde e para o planeta. Agora que o azeite já está quentinho, vou juntar a cebola. E eu tenho dois alhos grandes picados. Eu adoro o alho. O alho e a cebola são super importantes para o nosso organismo. A cebola ajuda a afinar o sangue e o alho é um antibiótico natural. Mas se você não for tão fã de alho assim como eu, você pode reduzir essa quantidade. Agora eu vou colocar um tiquinho de sal, que é para ajudar a suar e não queimar o alho e a cebola. Vou dar uma misturadinha. Bom, agora aqui que já está começando a querer dourar no fundo da panela, eu tenho meio litro de caldo de legumes. Eu não vou colocar tudo porque eu vou engrossar um pouco esse meu creme. Porque afinal é um creme, então ele precisa ficar mais grossinho. Então eu vou dissolver a maisena nesse meu caldo de legumes que está frio. Mas eu vou deixar um pouquinho aqui para ajudar a dissolver, porque pode ser que ele fique empelotado na panela. Então vamos lá. Essa quantidade já está suficiente. Então aqui eu tenho 3 colheres de sopa de maisena. A maisena, o ideal é que você sempre dissolva num líquido frio, ao contrário da farinha de trigo que necessita que você dissolva num líquido quente. Viu? Ela dissolve bem mais rápido. Mas eu mesmo assim, eu não gosto de colocar tudo de uma vez para evitar aquela empelote. Bom, vou deixar ela só um instantinho aqui, porque afinal o ingrediente principal dessa receita é o aspargos. Então, o que eu fiz? Eu peguei o pote de aspargos e cortei a parte da haste em cubinhos bem pequenininhos. Mas eu reservei as pontinhas, porque as pontinhas eu vou colocar para decorar. Vamos dar uma mexidinha e agora sim, vou mexer de novo, porque a tendência é ela depositar no fundo. Vou dar uma mexidinha e... Agora a gente vai dar uma misturadinha até que ele comece a engrossar. Depois de alguns minutinhos, olha só, já está um creminho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um mixer, adoro usar mixer nessas coisas, porque eu dou uma de preguiçosa. Não precisa tirar da panela, mas poderia também bater no liquidificador. Agora eu tenho esse creminho, bem batidinho, porque nessa que você processa, o aspargo vai se incorporar no resto do creme, dando mais sabor. Mas se você quiser, você pode deixar os pedaços também. Eu prefiro que fique realmente um creme com aspargo batido, mas isso cada um que resolve. E eu vou colocar também umas 4 colheres de sopa de creme de leite. Você também, como eu falei desde o começo, você pode junto usar até um leite. Pode usar um leite em pó, para dar uma certa cremosidade. Mas eu prefiro colocar o creme de leite, porque ele até dá aquele visual mais aveludado. Então, vou esperar aqui. Já está querendo grudar no fundo, já vai entrar a embolição. Porque o creme de leite, a gente tem que evitar que ele ferva, para ele não talhar. Então, vamos colocar aqui. Não é uma medida muito exata. Você coloca a quantidade que você quiser. Só mesmo, olha só, para dar uma corzinha mais branquinha e um gostinho mais de gordura. Porque na realidade, de gordura mesmo, que a gente tem só aquelas 2 colheres de sopa de azeite que a gente colocou para refogar. Agora, eu vou esperar começar a dar primeiras bolinhas, que eu já vou saber que ele está quente o suficiente para a gente finalizar a receita. Vamos colocar, então, algumas pontinhas. E eu vou botar um verdinho de uma cebolinha que eu peguei lá do meu jardim. Então, vamos lá.